Olá, estamos no ar com mais um Pode Prozear. Essa semana a gente vai falar de um assunto que está muito em alta, que é a questão da violência contra a mulher. E a gente vai abordar muito a questão da violência psicológica, por isso hoje eu recebo aqui no nosso Pode Prozear a Melissa Pereira Davi Souza. Eu falei certo, Melissa? Está certa a pronúncia, me deu um branco aqui agora, mas está tudo certo, que é mestre em psicologia e ela é perita também, Melissa. E a gente vai falar sobre esse assunto, que é muito importante. A gente sempre fala aqui na Record sobre essa questão da violência, mais especificamente a violência contra a mulher, mas nesse momento em que muito se fala após o relato e a entrevista dada pela apresentadora Ana Rick, uma nossa colega aqui da Record, é importante a gente tentar entender relações que são tóxicas e que as pessoas muitas vezes não percebem isso, né? Acontece muito mais do que a gente imagina. Queria agradecer o convite por falar sobre o assunto, assim, está na minha área de pesquisa, que é violência social e familiar. E quando a gente fala dessa mulher, né? Porque socialmente essa mulher tem um papel dentro dessa família. Então, quando se criou a Lei Maria da Penha, quando se tenta proteger essa mulher, é porque dentro desse ambiente doméstico a violência, ela se perpetua diante dessa mulher, porque é ela que educa esses filhos, é ela que muitas vezes não impõe esse limite para esse companheiro. Então, por que que se pensa tanto nessa mulher como centro? Porque ela é o centro, colocada socialmente e, no caso da Ana, uma pessoa informada, uma pessoa independente financeiramente. O que que acontece na cabeça dessa mulher que ela acha que ela precisa desse homem, que ela acha que ela precisa sacrificar muitas vezes a felicidade individual, porque a gente pensa que, às vezes, a pessoa não sabe, né? Algumas percebem que essa relação não é muito agradável, mas não entendem a dimensão dessa violência. Então, quando fala assim, ah, mas tem pessoas que estão nesse ambiente e não percebem. Muitas percebem. Então, e essas que percebem, elas têm consciência da gravidade disso? Porque, assim, às vezes só acha, assim, a gente vê muitos casos, assim, né? Assim, às vezes próximos a gente. Ah, não, é o jeito dele, que foi, por exemplo, o que muita gente falou da Ana, né? Que depois que tudo veio à tona, começou-se a avaliar e analisar o comportamento dele em muitas entrevistas. Então, para se ter uma ideia, né, Melissa? Se fazia aquilo diante de uma câmera, imagina como não era atrás de uma câmera, né? E aí é muito isso. Ah, é o jeito dele, ele é mais assim, ele é mais machista, ele é mais ignorante. Existem pessoas com perfis assim, mas não significa que a gente tem que aceitar isso, né? E às vezes a pessoa entendeu que o relacionamento era assim. Isso começa, né, como o pai trata a mãe, a filha ou esse filho observa esse tratamento, identifica que aquele comportamento é o certo, então eu mando, eu grito, eu imponho esse papel. Muitos sujeitos, né, e isso eu falo independente do gênero, usa do poder e da força para sobressair. Então, quando ele falava, né, por exemplo, no caso da Ana, eu tinha entrevista, que ela estava gorda, que ela estava feia, é senso comum que ela não estava gorda e não estava feia. E se ela tivesse? Qual é o problema disso, né? Qual é o problema disso? E como se ele usasse... Isso não falha dela menos do que, né? Do que ele ou nada, nesse sentido. E geralmente, né, esses abusadores, esses autores de violência, eles usam do senso comum e do ponto fraco daquela pessoa. Então, a violência, ela não começa com tapa, ela não começa com abuso sexual, porque muitos pensam, ah, eu casei para isso, a mulher não pode falar que não, né? Então, o homem, ele olha para essa mulher como se ele tivesse um poder sobre ela e para usar desse poder, ele usa o ponto fraco, ele rebaixa ela para ele sobressair. E num caso como, por exemplo, hoje, depois daquela entrevista, a gente tem plena consciência de que ela compreende, entende que não era uma relação saudável. Mas por muitos anos, pelo jeito, ela achou que era. Ela começou a namorar com ele muito nova, se eu não me engano, tinha 16 anos, então era um modelo de relacionamento que devia ser. E aí ela falou na entrevista, as pessoas ao meu redor falavam que estava tudo bem, ele cuida de você, ele organiza as coisas, ele se preocupa com você. As pessoas, muitas vezes, de fato, não percebem isso? Só se historicamente, né, somos educadas para não abandonar, para cuidar, que a felicidade individual pode ser sacrificada em nome de uma família. Uma vez eu vi uma entrevista da Adele, a cantora, quando ela foi se divorciar. Então, ela falava que não achava justo ela, enquanto mãe, mexer com a vida de uma criança de 9 anos, porque ele ia ter que mudar de casa, ele ia ter uma guarda compartilhada. Então, esse pensamento de cuidado, ele poda essa pessoa. E ela acha que isso que ela está fazendo, esse sacrifício em bem da família, acima de tudo por um bem maior, pelo bem do filho, pelo bem da família, e ela se coloca em último lugar. E isso reflete na pessoa, né? Porque aí a mulher infeliz, a mulher que é submissa, a mulher que é agredida, seja fisicamente ou verbalmente ou psicologicamente, essa mulher vai se tornando uma mãe apagada, que, para piorar tudo, ainda dá um exemplo para os filhos de como não tem que ser, né? E se perpetua essa violência, essa menina vê essa mãe desse jeito, ou ela acha que é assim, que uma mulher se comporta, ou ela fala que não quer nada disso para mim. Mas muitas vezes eles repetem isso. A mulher repete, ela aceita um marido ou um companheiro agressivo e o homem se torna agressivo, normalmente repete? Geralmente se repete, sócio-historicamente, porque entende, internaliza aquela conduta como se fosse adequada. Por isso é tão importante começar na escola, Patrulha Maria da Penha, começar a educação desde o ensino básico mesmo, fundamental, porque essa pessoa, mesmo se ela tiver um exemplo em casa, que é disfuncional, ela entende, né, que ela pode ter uma família diferente, que ela pode criar, mesmo que ela não veio de uma família adequada, ela pode ter força para criar uma família que vai ser funcional, que vai ser adequada para todo mundo. Para aquelas pessoas que percebem, muitas vezes, muitas pessoas vão estar nos acompanhando agora e podem pensar assim, eu estou num relacionamento que não está legal, não é isso. Ah, mas ele só é ciumento. Ah, mas é o jeito dele, ele foi criado pelo pai assim, ele é um bom homem, ele não me maltrata, ele não me agride, mas ele tem um jeito mais grosseiro. Normalmente evolui e piora? Geralmente piora ou vamos para a terapia, né? Como terapeuta de casais e famílias, às vezes, quando eu pego o casal, eles já estão na situação de divórcio e eu já escutei de maridos assim, ela me colocou na Lei Maria da Penha, mas eu nunca encostei nela, tá? Mas pegou o patrimônio da família, pôs o nome do seu irmão, quebrou o celular dela na hora que você estava nervoso, falou para todos os amigos em comum que ela tinha te traído. Então, se for verdade, é difamação, se for mentira, é calúnia, não pode difamar a pessoa. Isso é violência moral e está dentro dos cinco tipos de violência. Entendi. Então, algumas pessoas percebem esse comportamento inadequado quando já estão se divorciando. Pode acontecer antes e mudar a história? É isso que eu ia te perguntar. A pessoa, ela consegue mudar? Assim, às vezes, em prol do relacionamento, quem está nos assistindo agora, né? Viva um relacionamento, ama a pessoa, o companheiro ama e tudo, mas às vezes vem de uma carga da família, né? Vem de um exemplo do pai, da mãe, de uma história que às vezes a criança nem lembra, o adulto nem lembra que viveu na infância e vai trazendo aquela carga e ele vai só replicando isso. Se a pessoa quiser, de fato, manter o relacionamento, ser feliz, ela consegue uma mudança? Em psicologia, a gente sempre acredita em mudança. Todo mundo pode melhorar, sim. Mas a pessoa precisa perceber. Não é só essa mulher falando, esses filhos informando, não. Ele tem que entender que uma conduta diferenciada favorece ele também. Entendi. Tem que querer isso, né? Tem que querer e tem que entender dentro desse contexto por que que essa conduta desorganiza tudo. Então, assim, eu já vi em terapia de casais que uma criança de seis anos fala para o pai, não gosto quando você está com essa cara brava. Aí o pai, mas eu não estou com a cara brava. Estava sim, agora não está mais. E essa mulher com 30, 40 anos nunca chegou no marido e falou, não gosto quando você está desse jeito. Entendi. Então, tendo essa abertura para falar, a pessoa perceber que essa conduta é inadequada pode melhorar, sim. Hoje em dia, com novelas, com telejornais, com entrevista, com podcast, as pessoas se falam muito disso. Então, eu penso que essa postura daquele macho hétero normativo, né? Está se quebrando porque é inadequado. Está fora de moda, né? Está fora de moda. Não tem que ficar na moda. Não favorece só ele, né? Porque é o ambiente da casa como um todo, né? Imagina só, qual é o sentido disso, né? De se viver naquela, né? Uma pessoa carrancuda, machista, ignorante, num pensamento que não muda. A sociedade não é essa mais, né? Não se tem aquela companheira que ele queria, né? Porque, às vezes, se eu for fazer alguma atividade, essa pessoa está triste, ou esse convite não foi feito de forma adequada, não vai ter essa companheira que ele precisa e merece. Essa mulher não tem um companheiro que ela admira, que ela gosta. Porque antes, você só ama o que você admira. Sim. Então, se você não vai admirando o outro, vão tendo condutas, vai minando esse amor. É. Então, para ela perceber, esse meu relacionamento não está bom. Então, aconteceu uma coisa boa, a primeira pessoa que você vai ligar é para a sua esposa ou para o seu marido. Ah, não. Aconteceu alguma coisa ruim, né? Eu já ouvi de pessoas, ah, encostaram no meu carro, meu marido vai me matar. Então, se aconteceu uma coisa triste, você não tem naquela pessoa que está do seu lado, né? Um suporte. Um suporte. A primeira pessoa que você vai contar, que você vai pedir um socorro, esse relacionamento está errado. Entendi. Ter que esconder, a pessoa trabalha, compra uma bolsa, um sapato, uma blusa. Ah, eu vou esconder porque ele vai brigar comigo. Como assim vai brigar com você? O dinheiro é seu, você trabalha, né? E usa essa relação de poder, vai diminuindo a pessoa para ela ter medo, para ela se sentir inferior e isso acaba com os relacionamentos. Vai deixando de colocar o que ela gosta de lado, né? Ah, eu queria fazer isso, mas ele quer fazer aquilo. Então, deixa. E aí, você vai se apagando, né? Vai esquecendo de você e, aos poucos, isso está sendo um relacionamento tóxico, que muita gente acha que não, né? E os filhos vão percebendo isso, né? Não admira essa mãe enquanto mulher, não admira essa mãe numa postura que tem escolhas, que tem alternativas e vai identificando. E pode, muitas vezes, repetir esse relacionamento na vida dela. É, para aqueles homens que acham, né, que ser machista tem que ser, tem que ter essa postura, um exercício que eu imagino que seja interessante é pensar se gostaria que a sua filha vivesse com um homem assim, né? E antigamente, né, você tinha muito disso, assim, os pais, ah, vai resolver com o seu marido. Até pegar o nome do marido, né? Esse negócio de, que a gente estava conversando em off. Que as mulheres, porque não seja errado, tá, gente? Não significa, enfim, né? Pode colocar, muita gente tem orgulho de carregar o nome do marido e tudo, mas é muito disso, né? A mulher tinha que ter o nome do marido. Passar, casou, passou a ser a senhora X. Passou o poder do pai para o marido. É. E como é que era esse pai? É. Era um pai carinhoso, amoroso, era um pai agressivo, autoritário, né? Porque ela incorporava esse papel de autoridade para esse marido. Você, como especialista na área, né? Enfim, atende muitos casos, enfim, está em vários meios. Percebeu que as relações, elas ficaram mais tóxicas de um tempo para cá? Ou as mulheres passaram a enxergar, ter mais consciência disso? Conseguiram hoje em dia enxergar que os relacionamentos estão tóxicos e não querem mais viver isso? Se fala hoje, né? Sempre aconteceu, não acontece mais. Acho que acontece até menos. Só que as pessoas têm visibilidade. Então, essa mulher sofreu um tipo de violência, ela não tem vergonha de falar. Porque ela achava que a culpa era dela. É. Ela se escondia. Ainda há muitas vezes, né? Ai, eu deixei por muito tempo. Ai, eu aceitei. Eu que escolhi. Eu já escutei. Era muito mais fácil quando os pais escolhiam os nossos maridos que a gente podia pôr a culpa em alguém. Você que escolheu. A culpa é sua, mas você não precisa carregar essa culpa pro resto da sua vida. Não sou a favor do divórcio de maneira nenhuma, mas um relacionamento só acontece se ele for bom. Se for ruim, não é relacionamento, é castigo. É castigo. Tortura. Isso em qualquer tipo de relacionamento, né, Melissa? Seja conjugal, seja de pai e filho, mãe e filho, no ambiente de trabalho, tem que ser saudável. A pessoa tem que ter a liberdade de ser quem ela é, né? E muitas vezes, né, se sentir confortável. Se você sente alguns sintomas de ansiedade, a boca seca, começa a suar, o estômago gelado, aquela sensação de mal-estar, o seu emocional já tá abalado. Então, aquela relação já não tá muito agradável. É. Às vezes a pessoa nem precisa falar, às vezes o olhar, às vezes a negligência, às vezes o silêncio já é um tipo de tortura. Ah, mas eu não falei nada com ela, tem uma semana que eu não falo com a pessoa. Isso é verdade. Os narcisistas usam muito disso, né? É. Do silêncio. É preciso pensar mais, é preciso cuidar mais, é preciso tratar os relacionamentos, né? Falar mais, né, pra pessoa. Nossa, mas isso acontece comigo, não acontece com o outro. É. E o diálogo ajuda a resolver tudo. Muito. Muito, muito. Conversas difíceis são necessárias. Ok. Melissa, obrigada pelo nosso bate-papo. Eu falaria com você muito mais aqui, assim, né? A gente trouxe esse tema à tona, a gente sempre aborda esse tema aqui na Record, mas infelizmente muitas vezes quando eles já são, né, evoluídos, quando se tornam crimes mais graves, mas nessa semana a gente trouxe justamente pra conscientizar mais as pessoas, conscientizar as mulheres. As festas de fim de ano estão aí, os ânimos costumam exaltar, então é preciso tomar muito cuidado e cuidar cada um de si, cuidar dos lares, dos ambientes e, acima de tudo, manter os valores vivos, né, Melissa? Sempre. E, como a gente já falou, essas conversas difíceis são necessárias e as crianças entendem, tá? Vejo que, às vezes, essas mulheres se podem em função dos filhos, mas as crianças estão preparadas pra todos os tipos de conversa. Não minta, fala a verdade que ele vai entender. Sempre, né? Obrigada, viu, Melissa, pela nossa conversa e pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço. Esse foi o nosso Pode Proziar de hoje.